Coisas gostosas, coisas gostosas esse passarinho aqui perto de mim, né? Hein? Você é gostoso? É? É gostoso? É? Eita! Você é meu amor? É, Tô? Você é meu amor? É? É meu amor? Diz-se, é? Você é meu amor? É? Balança a cabecinha dizendo é? Vai? Tá devagar, viu, Mariana? Tô, Mariana tá apertando meu dedo, Tô. Me salva. Ai, 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 ai. Ai, Tô. Ai, Tô. Ei, não se faça de desentendido, não. Me salve. E você vai bicar também, né? Ai, Tô. Me salva. Me salva. Ai, ai, ai. Tô, rapaz. Faz alguma coisa com tua esposa aí. Ih, olha a sua esposa aí. Você não faz nada, seu pastel. Você é um pastel? Bota a moral e Mariana, seu pastel. Isso. Bota a moral nela. Ei. Ai, Mariana. Tô, faz alguma coisa, Tô. Bota a moral na tua esposa. Vai rapaz Bota moral em Mariana Que ela tá safada Tá me picando por coxa Viu? Seu lalanja, seu lalanja Seus caba safada